Então, bom dia alunos. Essa aula é para o segundo ano sobre Galileu Galilei, que é mais conhecido como um cientista do que como um filósofo, mas os conceitos dele são importantes para a filosofia. Por quê? Galileu, lá em seu período de vida, revoluciona porque ele revê a ciência aristotélica. Ele coloca a importância da experiência direta e da observação. Então, parece óbvio, né? Ele viveu entre 1564 a 1642. É mais ou menos o período do renascimento e fim da Idade Média, né? Começo da Idade Moderna. Então, o que a gente pode contextualizar e explicá-lo? Ele, como cientista, tem teorias e essas teorias mudam a filosofia. O que ele diz? Que a natureza não nos engana. Nós é que nos enganamos com ela. Então, primeiro ele elaborava uma teoria, depois ele fazia o experimento e observava o que aconteceu. A razão, para ele, leva aos conceitos e os conceitos são realizados a partir dos fenômenos naturais. Então, a matemática é responsável por formular as teorias científicas. A razão não compreende as essências, a experiência que é o limite. Então, a natureza tem uma estrutura que não muda e que a gente tem que descobrir. Tem que construir um conjunto de elementos que possa medir a natureza de forma precisa. Então, ele se conciliando com a igreja, tentou elaborar isso em teoria. Falou que existem dois livros. O livro da natureza e o livro da Bíblia. O único autor é Deus. Nós dois, e nós humanos, temos o direito de decifrar os dois. Então, resolvendo aqui as questões sobre Galileu, o que é importante frisar é que no passado, na Grécia, o saber, as essências, estavam no mundo das ideias. Então, o seu intelecto bastava para entrar num link em contato lá com o mundo das ideias. Já o Galileu, que é cientista, não acredita que a ideia está em um outro mundo perfeito e esse mundo é corrompido e nos engana, não. Ele acredita que nós vamos conseguir ver a verdade e entender a natureza, né? Como esse mundo é criado por Deus, é possível decifrá-lo através das observações e experiências. Então, a 1 é observações e experiências. A 2 é a letra E, também nessa linha de raciocínio. E a 3, nós podemos dizer que a imaginação é que está ligada à especulação científica, ao projeto de vida, ao controle social, tá? Então, bom dia, alunos.